Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhe disse, Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso, começarão a caçoar, dizendo, Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina, Bem, se com dez mil homens, poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com vinte mil. Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. No Sagrado Evangelho deste domingo, nós percebemos como Jesus Cristo, hoje, nos dá alguns ensinamentos sobre o seguimento. E ele vai nos trazer duas condições para segui-lo verdadeiramente. Para que possamos ter um verdadeiro seguimento de confiança e, principalmente, um amadurecimento na nossa fé, na nossa esperança e na nossa caridade. As virtudes teologais que nós recebemos e precisamos amadurecê-las, para que cada vez mais possamos ter uma verdadeira experiência com Deus. Nós vimos, primeiramente, Jesus Cristo chamando a atenção sobre o desapego. E ele vai ser um pouco radical diante daquilo que é a forma de desapego. Aqui ele está falando, principalmente, sobre as relações. E ele vai dizer se alguém vem a mim, mas não se desapega do pai, mãe, mulher, filho, irmãos e irmãs e até da sua própria vida, não pode ser discípulo. Aqui nós vemos essa realidade do desapego, da renúncia, que nós precisamos aprender a fazer durante a nossa vida. A nossa caminhada de seguimento é uma caminhada de amadurecimento na nossa confiança em Deus. E quanto mais nós vamos amadurecendo a nossa confiança em Deus, nós vamos sendo capazes de desapegar das seguranças dessa terra. Jesus aqui coloca as relações como um ponto de segurança para cada um de nós. Mas também outro ponto de segurança que muitas vezes nós temos nessa terra são os bens materiais. Esses bens que vão, sim, nos dando uma certa segurança, mas, por outro lado, eles vão nos viciando, nos tornando cada vez mais inclinados à nossa própria vontade, aos nossos próprios prazeres e àquilo que realmente só pode nos satisfazer momentaneamente, mas não nos trarão felicidade eterna. Por isso que Ele, que é a felicidade eterna, Ele nos traz essa condição, essa primeira condição para o seguimento. A segunda condição é o abraçar a cruz. A cruz é o sinal daquilo que é a obra de salvação de Cristo. Porque Cristo, quando assume a sua cruz, na verdade, Ele está assumindo a cruz de cada um de nós, os nossos pecados, as nossas limitações. Mas veja que Ele já fez isso, mas a salvação que é realizada na cruz depende também da nossa liberdade. Porque Jesus faz a sua parte, assumindo os nossos pecados para nos libertar dos pecados. E nós precisamos aderir a essa libertação, através de um ato de liberdade, de adesão, de também carregar a cruz. Por isso que nós vemos Jesus Cristo, depois de nos dar essas duas condições para o seguimento, a renúncia, o desapego e o carregar a cruz, para ir atrás dEle, nós vemos como que Jesus Cristo nos conta duas parábolas, duas pequenas parábolas que nos chamam a atenção sobre duas atitudes essenciais que nós precisamos ter diante do seguimento. A primeira parábola, Ele vai falar de um homem que vai construir uma torre e que primeiro precisa sentar, calcular para que possa alcançar o fim último do seu desejo, da sua empreitada. Aqui é a primeira coisa que nós precisamos entender. Jesus Cristo nos chama a atenção sobre o trabalho, mas um trabalho ordenado, um trabalho consciente. E se nós olharmos bem, essa primeira parábola está vinculada à primeira condição do seguimento, que é o desapego. Porque o trabalho que nós precisamos ter nessa terra, no seguimento, é esse trabalho onde nós vamos, dia após dia, nos desapegando. E para o desapego nós precisamos alcançar virtudes essenciais, as virtudes de Cristo, as humanas e as espirituais. Precisamos conhecer cada vez mais a Deus, a sua obra, a obra de salvação, como que Ele se manifesta em nosso meio, através da Palavra, através da Sagrada Escritura. Precisamos também aprender a ter uma intimidade com Cristo através dos sacramentos. Esse é o grande trabalho que nós precisamos ter nessa terra. Esse trabalho onde nós vamos, cada vez mais, indo, adquirindo um padrão de comportamento novo para combater o padrão de comportamento antigo. E aí vem a segunda realidade, onde Jesus Cristo vai nos chamar a atenção sobre o rei que, para guerrear, antes faz o cálculo daquilo que é as suas capacidades para enfrentar o seu inimigo. E aqui nós vemos também, Jesus Cristo compara o abraçar a cruz como uma luta diária, onde nós precisamos realmente estar sempre focados nessa luta para que o inimigo nunca nos derrupe. O inimigo, muitas vezes, somos nós mesmos. A nossa soberba, a nossa vaidade, que não nos faz reconhecer as nossas limitações, que não nos permite aceitar os nossos pecados, as nossas quedas, e que pode realmente fazer com que nós nos sintamos melhores do que os outros. E sentir-se melhor do que os outros é sentir-se Deus de nós mesmos e Deus dos outros. Por isso que Jesus nos dá essas duas condições, o trabalho e a luta que nós precisamos ter. Por isso que Ele vai usar um símbolo também na primeira parábola, que é a torre. A torre numa cidade serve para guardar a cidade, porque ali fica a sentinela, aquele que vigia a cidade. Então, a nossa torre, a nossa vida, precisa ser construída assim, através das virtudes, através da palavra, através dos sacramentos, porque só assim nós estaremos sempre vigiando, sempre em vigília, sempre preparados. E esse é o grande trabalho que nós precisamos exercer na nossa vida, porque o desapego é isso, um trabalho constante, e do nosso dia a dia. E depois nós temos a luta, a guerra, porque a vida é uma verdadeira guerra contra nós mesmos, porque nós somos o nosso maior inimigo contra o mundo e contra o demônio, os três inimigos da salvação. E quanto mais nós aderirmos a esse segmento, que é um trabalho, que é uma luta, nós conseguiremos permanecer atrás de Cristo, para que, vendo o exemplo dEle, nós possamos aprender dEle, e imitá-Lo, e praticar aquilo que Ele nos ensina. Esse é o verdadeiro discipulado, e nós precisamos alcançar esse verdadeiro discipulado, que é um discipulado onde nós não buscamos em Cristo a nós mesmos, mas buscamos unicamente a Ele, porque Ele é, sim, aquele que é a nossa verdadeira felicidade, a nossa verdadeira realização. E por isso que, hoje, no Sagrado Evangelho, Jesus nos quer mostrar esse caminho de felicidade, de salvação, de realização, que só acontece em nós quando nós aderimos verdadeiramente a Ele, para ser verdadeiros discípulos. E não só estar no caminho, porque não basta estar no caminho, nós precisamos também caminhar nesse caminho. E Jesus é esse que caminha, é esse que é o caminho, é esse que precisa estar sempre à nossa frente, para que, seguindo a Ele, possamos alcançar aquilo que é a meta final, o Reino dos Céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.